Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo e já a revisão para avaliação. Então, nós vamos estar mostrando aqui para vocês um PowerPoint e no final vou estar passando uma atividade para vocês. Então, olha só, nós começamos o nosso livro com arte, concepção e valores da arte. A primeira questão que nós estudamos foi o que é arte da manifestação artística. Lembrando que toda arte é uma manifestação artística. Toda manifestação artística é considerada como arte. Cinema, teatro, dança. E nós vimos no início que arte é um termo que vem do latim. É uma técnica e uma habilidade. Passamos pelo neoplasticismo, que é um estilo artístico, estilo visual, com linhas retas, ângulos retos, cores primárias, cores neutras, pinturas de abstrata geométrica. Lembrando as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo. As cores neutras, o branco, o preto e o cinza. Estudamos sobre o artista Pierre Mondrian, né? Ele foi o idealizador da revista O Estilo. As referências dele, ele baseou em Nova York, na ilha de Manhattan, com ritmo musical e ritmo visual. Lembrando da obra, prima da obra de arte dele, né? Que nós estudamos no nosso livro, o Pierre Mondrian, aqui. Passamos pela arte, o artefato. Lembrando que o artefato é todo o resultado do fazer artístico. Vimos também a arte vestível, né? Todo o resultado do fazer artístico. Um prédio aqui com as pinturas de Mondrian. E a roupa aqui, da arte vestível. Estudamos também valor. Eu estava corrigindo algumas atividades que eu passei para vocês. E alguns alunos pegaram o significado de valor da internet. Lembrando que todas as respostas, elas têm que estar baseadas no nosso livro, no nosso conteúdo. E nós estudamos que o valor é aquilo que se reconhece como qualidade. Referindo aos valores afetivo, artístico, histórico. Nós citamos como exemplo a obra de arte, a Nafaia, que custou 300 milhões. Então, quando vocês forem estudar para a prova de mistral, estudem pelo livro. Marquem com marca-texto as questões mais importantes. Aquilo que nós já fizemos aqui nas aulas, no vídeo-aula e no PowerPoint. Lembrando desse valor. Passamos pelo valor histórico e o valor de época da escultura de Iracema. Falamos sobre o antiquário, o lugar que abriga as obras de arte, que tem um valor afetivo, os objetos. Falamos do artista Ai Weiwei e do Carl Andrade, o minimalista. Lembrando que o minimalista é mínimo de recurso para representar o máximo de ideias. Nós fizemos a atividade do livro falando sobre a obra dos tijolos. Aqui está o Ai Weiwei. Depois, nós falamos do valor artístico, dos lugares que abrigam a arte. Falamos da arte pariental, dos valores de exposição. Usamos como exemplo a caverna de Altamira. E falamos também da lista de coleções. Um exemplo aqui é os livros, que é a biblioteca. E para a gente finalizar o nosso conteúdo, na página 26, 25, 26 e 27, tem o robotário, que são robôs de energia solar. São imagens que nós temos aqui e tem a última atividade que eu quero que você faça do nosso livro, que é o conteúdo que a gente fecha o primeiro bimestre. Então, eu vou estar passando essa atividade para você, vou estar explicando aqui como que você vai estar fazendo essa atividade. E é uma forma de você estar estudando para avaliação bimestral. Então, olha só, essa última atividade, você, aluno, vai ter que fazer um vídeo. Então, é um vídeo-aula, um breve panorama do conteúdo de arte. Esse vídeo, ele tem que ter cinco minutos de duração. Como que você vai começar o seu vídeo? Você vai começar explicando a definição de arte. Lembra que arte vem do latim? Então, você vai começar o seu vídeo falando do significado de arte, a definição. Você vai falar das características do neoplasticismo. Você pode usar o seu livro na hora que você estiver fazendo o seu vídeo-aula, para você explicar as características do neoplasticismo. Você vai explicar também o significado de artefato. E também vai explicar o significado de valor. Quando você estiver falando o que é valor, você vai citar cinco tipos de valores que estão na lista do nosso livro. Eu passei para vocês essa lista lá em sala, o registro que nós fizemos. Depois, você vai falar o significado de valor histórico e valor de época. Lembra do nosso infográfico? A gente precisa falar o que a gente entendeu. Não precisa ler texto enorme, porque senão não vai dar os cinco minutos. Você vai explicar o que é valor histórico e o que é valor de época. Depois, você vai falar sobre o valor artístico da arte minimalista. Como que você vai explicar o minimalismo? Você vai estar mostrando no livro o exercício da página 20. Foi aquele exercício que eu pedi para você explicar. Você responder as perguntas e explicar essa atividade. Então, na hora que você estiver falando do valor artístico, da arte minimalista, você vai estar mostrando a página 20. Depois, você vai falar das coleções. Lembra os exemplos que eu usei? Biblioteca, pinacoteca. Você vai falar quatro tipos de coleções e vai explicar, falar cada uma. O que é biblioteca? Livros. Você vai explicar as quatro. E, por último, você vai finalizar o seu videoaula mostrando a atividade da página 27. O que é que está pedindo aqui na página 27? Você vai criar um robô. Você pode usar esse robô. Você vai criar desenhando. Você vai fazer um desenho de um robô. As imagens estão na página 25 e 26. E ele pede, ao finalizar o robô, você vai voltar lá na página 4 do livro. Vai escolher a definição de arte que se aplica ao seu robô, o desenho que você fez. Depois, você vai para a página 15. Vai escolher o valor que o seu robô tem. Aí, você vai finalizar o videoaula seu de 5 minutos mostrando a página 27, que é essa última atividade do nosso livro. Assim, a gente finaliza o conteúdo do primeiro bimestre. Você estudando, fazendo essa revisão para a própria bimestral e fazendo o seu videoaula. Tá joia? Deus abençoe sua vida. Leia o livro com atenção. Faça todas as atividades que estão no livro, que eu já passei para vocês. E façam o videoaula, tá? Um beijo. Daqui a pouco a gente encontra, viu? Rapidinho a gente vai estar voltando. Deus abençoe vocês. E o sétimo ano. Caio é um beijo. Não. Não. A CIDADE NO BRASIL